Olá meus amigos, minhas amigas, estou aqui hoje com uma nova receita para vocês de molho de pimenta aquele molho que você pode comer com salgadinho, aqui está, meu molho de pimenta, muito delicioso daqui a pouco vou passar para vocês a receitinha dele, muito saboroso mesmo gente, vale a pena vocês fazer essa pimenta e vamos lá o passo a passo da nossa pimenta, tá, muito fácil muito bem, nós pegamos a pimenta e desidratamos ela no sol, no forno, no micro-ondas, minha pior, fiz no micro-ondas 4 pimentas, vamos usar 4, 2 dentes de alho grande, 1 colherinha de sal, orégano desidratado, vamos usar uma colher bem cheia vinagre, vamos usar vinagre de maçã, são 250 ml, aqui está, 3 folhas de louro desidratada, né, e bater vamos bater bem batido, porque tem que diluir bem diluído todos os ingredientes, tá, muito bem, agora vamos acrescentar nosso extrato de tomate, 3 colheres bem cheia, e vamos bater bem batido novamente para a semente da pimenta diluir bem diluído muito bem, está, olha, olha a consistência, não está grosso nem fino, muito bom, vamos pôr no nosso vidro eu fiz um pouco, vocês podem fazer, eu fiz mais, né, mostrei só a receita, pode fazer quanto vocês quiserem daí, é só saborear com salgadinhos, com comida muito bem, pode usar aí, curte lá, inscreva-se no canal, e até a próxima